Hum, alguns falam em crise, alguns dizem reestruturação, tem alguns que falam em Nova Globo, nova era na TV brasileira. Bom, o que sabemos mesmo é que a Globo continua demitindo geral e a gente precisou atualizar nosso vídeo. Confira nesse vídeo 30 demitidos da TV Globo em 2021. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social. Demitidos da Globo começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo com os demitidos da Globo em 2021. Angélica estava na Globo desde 1996. Começou com Angel Mix, Bambuluá, foi para o vídeo show, videogame e terminou sua participação no Plim Plim com o Simples Assim. Programa de 2020 que não levantou a audiência e a Loura vai trabalhar no streaming. Tudo indica que na HBO com um programa que muita gente aguarda. A HBO em 2022 vem por aí. Vamos lá, a lista segue e a gente chega com ela. Camila Queiroz, que estreou na Globo em 2015 em Verdades Secretas. Uma das mulheres famosas mais lindas do Brasil. Muita gente não acreditou quando a Globo dispensou essa linda que está em Verdades Secretas 2 e que fez muita novela na TV Globo, como Eta Mundo Bom e outros grandes sucessos. Ela vai para a Netflix apresentar um programa com o marido. Isso mesmo. Quer saber mais? Para que eu te conto. A lista segue e a gente chega para ninguém menos que Cissa Guimarães, que causou uma comoção nas redes sociais. Ela estava na Globo, estreou como atriz em 1981. Com o tempo ela foi parar no vídeo show, chegou a apresentar o Ed Casa, chegou a apresentar o Mais Você. E nem ela e muita gente não acreditou quando a Globo a desligou em outubro de 2021 e repercutiu muito nas redes sociais. Junto com Miguel Falabella, a Globo demitiu, a dupla que fez sucesso nos anos 90 no vídeo show. Vamos lá, chegando a mais uma escritora de novelas demitidas pela Globo. Silvio de Abreu, para quem não sabe, está na HBO. Elisabeth Dean, que estava na Globo desde 1991, estreou como coautora de Salomé e fez grandes sucessos como Espelho da Vida, também foi desligada da Globo após 30 anos trabalhando para o Plim Plim. Ela pode continuar na Globo, mas agora recebendo por obra. Tem mais. A lista segue e a gente traz ninguém menos que Fausto Silva, o maior salário da TV brasileira. 5 milhões de reais por mês. A Globo tentou levar Faustão para quinta-feira à noite, mas ele não quis e acabou fechando com a Band. A partir de 2022, tem Faustão no programa do Faustão de segunda a sexta na Band. Parece que a Globo tenta falar ainda do Faustão e manter uma amizade. Faustão, por enquanto, está calado. Vamos lá, que a lista é longa. A gente traz ninguém menos que Felipe Simas. Ele que estreou na TV brasileira em 2013, em Flor do Caribe, fez muita coisa legal, se tornou um galã ou um cara muito carismático que o público adorava. Pois é, em 2021, ele foi demitido. Se chateado ou não com a Globo, o rapaz pretende ir morar nos Estados Unidos e ficar um pouco afastado dos holofotes e também da TV. Será que volta? Será que não volta? Me conta aí. Olha só, a gente traz ninguém menos que Grazi Massafera. Depois de Camila Queiroz, Grazi Massafera, também de Verdades Secretas, foi demitida da Globo. Ela estava no Plim Plim desde 2005, quando participou do Big Brother Brasil. E aí, muita gente sabe que se tornou uma das mulheres mais queridas. Ela não queria trabalhar inicialmente como atriz, foi, e aí arrebentou. Mas agora, ela resolveu desligar-se da TV Globo. É lá que já promoveu algumas polêmicas. Conta em outro vídeo. Ela, Ingrid Guimarães, sucesso no cinema, sucesso nas novelas, sucesso nos programas humorísticos. Estava na Globo desde Mulheres de Areia, em 1995. Fez Por Amor, fez Urra Total, fez programas no Multishow. E também deve seguir os passos de Angélica e vai para o streaming. Ninguém sabe ao certo se HBO ou Netflix, mas vem muita produção por aí. E ela promete levar a gente para dar agalhadas. Olha só que a lista se completa, pelo menos a da Camila Queiroz. Kleber Toledo, seu marido, que estava na Globo desde 2007, vai apresentar com a Camila um programa na Netflix. Um programa relacionado a casamentos. Muita gente afirma que vai ser sucesso. Bom, agora é aguardar. Eles estão de portas abertas com a Globo e com qualquer canal. Eles querem mesmo trabalhar e formam um dos casais mais bonitos da TV brasileira. Concorda? Vamos lá, que a lista segue e a gente traz ninguém menos do que o Lazinho, Lázaro Ramos, o Foguinho de Cobras e Lagartos. Pois é, ele estava na Globo desde 2002, quando fez Pastores da Noite, Opaíó, Mr. Brown, foram seus grandes sucessos. Mas ele agora quer se dedicar a escrever e também dirigir cinema, filmes, séries. E aí ganhou uma nova proposta de trabalho na Netflix. E muita gente acredita que vai ser um sucesso. Olha só que a lista segue e a gente traz ninguém menos que Letícia Spiller. Estreou na TV em 1989, mas não foi como atriz. Foi no show da Xuxa como a Paquita, da Loura. Pois é, o tempo passou. Ela virou Babalu de 4x4 e fez várias outras novelas. Mas em 2021, o Plim Plim resolveu não renovar seu contrato após 32 anos. Ela diz que entende a Globo e que espera que as portas sempre estejam abertas. Vamos lá, que a lista segue com ninguém menos que Natália Dio. Uma atriz reservada, talentosa, faz vilã, faz protagonista. Estreou na Globo em 2007. Seu último trabalho no Plim Plim foi em A Dona do Pedaço, quando viveu uma vilã. E muita gente sabe que essa moça tem muito talento. Dizem, os sofoqueiros, que ela ficou chocada. Não esperava ter o contrato não renovado com o Plim Plim, mas sabe que tem as portas abertas em qualquer lugar. Vamos lá. A lista traz um nome grande da dramaturgia brasileira. Patrícia Pilar. Estreou na Globo em Rock Santero como Linda Bastos em 1985. Depois não parou mais, fez muita novela legal, fez brega e chique, fez renascer, fez muita história na TV brasileira. E ela também foi pega de surpresa em 2021. Em setembro, foi demitida. Ou não teve o seu contrato renovado com o Plim Plim, mas ela disse que volta. Olha só. Outro nome chegando é o do Paulinho Vilhena. Ele que estreou em 1998. Será que foi do seu tempo? Estreou no seriado Sandy Júnior. Depois não parou mais e pouco tempo atrás estava no ar. Como aquele cara que pintava o quadro meio agitado lá em Império. Mesmo assim, nada impediu que a Globo não renovasse o seu contrato. E ele diz que vai trabalhar com todo mundo. Com o Stream, Netflix, HBO e também, claro, com a Globo e Globoplay. Outro grande nome da Globo, do humorístico. Que estreou em 1988. Pois é. Na novela Vale Tudo é a humorista e atriz Renata Castro Barbosa. Ela que fez novelas como Tieta, fez muita coisa legal na Globo. E ficou por anos no humorístico. Zurra, zurra total. E também foi pega de surpresa em outubro de 2021, quando a Globo não renovou o contrato. Isso deve acontecer com boa parte do humorístico, já que os programas do Multishow agora estão na Globo. Vamos lá que chegamos a um dos maiores galãs da TV brasileira. Reinaldo Giannichini estreou no ano 2000 em Laços de Família e não parou mais. Fez esperança, fez a dona do pedaço, foi vilão em Verdades Secretas. E muita gente não acreditava que a Globo fosse demiti-lo, já que ele era um cara que todos os anos estava na telinha. Mas a Globo, em 2021, preferiu não renovar o seu contrato. Continua bonitão, sim ou não? Vamos lá, a gente ir para encerrar essa parte dos atores e apresentadores com o Tiago Leifert. Ele que estava na Globo desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, The Voice Brasil, chegou a apresentar o Domingão no lugar do Falção. Pois é, mas nesse caso, não foi a Globo que demitiu, mas sim ele que pediu demissão da Globo por estar há mais de 20 anos sem tirar férias. Mudou o Globo Esporte e conquistou o Brasil com sua forma de apresentar. Que volte logo. Vamos para os jornalistas demitidos da Globo em 2021. A lista é longa. Vamos lá, o Alberto Gaspar, que estava na Globo desde 1980, apresentando matérias do Fantástico, Jornal Nacional, foi demitido esse ano e muita gente não esperava. Quem também foi demitido foi o jornalista Alexandre Oliveira, que era da Globo News e também do Sport TV. Ele foi demitido no dia de aniversário da Globo News. Pode ou não pode? Ari Peixoto, jornalista, ingressou na Globo em 1987, fez Rock in Rio, fez muitas reportagens do Rio de Janeiro, também foi demitido em 2021. Chegamos a um correspondente, Fernando Saraiva, que trabalhava da Globo News e era correspondente na Inglaterra. Com 23 anos de emissora, a Globo não perdoou e ele acabou perdendo seu contrato. José Raimundo era a cara do jornalismo do Nordeste na TV Globo. Estava na Globo desde 1990, apresentou vários Globo Repórter, mesmo assim foi desligado da emissora após 31 anos. Luiz Fernando Silva Pinto emocionou o Brasil e os assinantes da Globo News. Ele estava na Globo desde 1991, também foi desligado da emissora após 30 anos. Marcos Ushua, foi um dos últimos a serem desligados. Estava na Globo desde 1987, várias Copas do Mundo, Olimpíadas, cara super competente, também foi demitido. Roberto Paiva, era do Paraná, foi para São Paulo, fez Jornal Nacional, Jornal Hoje, muitas eleições, foi demitido após 31 anos de plim-plim. Bom, para encerrar a lixo, a gente traz Tino Marcos, que estava na Globo desde 1985, quase 40 anos e a Globo mesmo assim não perdoou, ele acabou demitido. E aí, gostou? É crise, reestruturação, Nova Globo? O que é que você acha? Deixe sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Que é ouvir a trilha sonora do Bloco Social, o primeiro link na descrição. Bloco Social, um beijão, tchau, tchau.